Alexandre XRE 300, essa é a nossa Veste 650 Tour e aqui é minha esposa. O vídeo hoje vai ser sobre o intercomunicador, este aparelhinho aqui. O oferecimento desse vídeo é para o Motoca Viçosa AL, lá de Alagoas, na cidade de Viçosa. E vamos mostrar hoje a comunicação entre piloto e a garupa, pode falar? Sim. Está ouvindo bem? Estou. Pronto, aí nós vamos pegar a estrada e ver como é que funciona esse negócio. Ok? E vamos lá. Pode subir. Ela joga o corpo para o centro da moto para equilibrar. Olha a Veste ali. Fechou a viseira, né? Fica vergonha de falar não, pode abrir a voz. Tá bom. Aê. Lembrando, gente, que vocês também podem escutar a música. A música, o... Ah, poderia ter feito o retorno ali atrás. Ok. É, a gente pode escutar a música também. Fala aí. É, e aí o... O som sai bom. Muito bom. O condomínio aqui é bonito, viu? Alphaville. Verdade. Quando a gente foi para Natal lá, tu foi escutando música, não foi? Fui, fui ouvindo música. E dá para achitar legal mesmo em velocidade, né? Sim. A gente foi 80, 100, por aí. Só é controlar o volume, né? O volume que você achar ideal para você ir ouvindo. Mas foi tranquilo. E também pode receber ligação. Alguém ligar para você, você pode atender. Aqui a gente está 70 por hora. Não dá para ouvir ainda, né? Sim, perfeito. Depende se tem vento contra ou não. Às vezes quando está ventando, não dá para ouvir muito. Fica escutando o som. Ah. Mandar um abraço aí também para o J.O. Rodrigues, lá do Rio de Janeiro. Ele também tem um intercomunicador desse aqui. Ele usa numa Vulcan 650. Tem o mesmo motor dessa moto aqui. Ele e a esposa dele, a Ellen. Ok, estamos a... Vou ajustar aqui a 80. Pronto, 80. Dá para ouvir? Sim. Dá para ouvir. Até como eu falei, né? Se você pegar vento contra, não dá para escutar quase nada a 80. É. Quando dá aquele vento forte, você só escuta quase fluindo, sem que a própria voz. Você está passando, por exemplo, num lugar que tem montanha de um lado e montanha do outro, aí normalmente tem pouco vento. Aí dá para conversar bem, até 100 por hora. Agora se for o campo aberto, terreno aberto, aí tem rajada de vento, aí fica complicado. Até aqui, ó, tem... Está bem tranquilo, ó. 90 e dá para ouvir bem, né? Sim. Aí já começa a pegar um pouco de vento. Aqui é a entrada do Shopping Outlet. Shopping das Grifes. E aí, aguenta uma viagem daqui para o Rio de Janeiro de moto? Aguenta ou não aguenta? Vou falar com o J.O.Rodrigues aí para ele financiar a gasolina. Que lindo o castelo ali, ó. Aonde? Aqui, ó. A esquerda. Nossa, que coisa tão linda. Fiz ela agora há pouco, né? Aqui é uma igreja. Massa, velho. Muito linda. Isso é novo aí. Faz tempo que a gente não passa aqui, né? E aí, como é que é o conforto aí na garupa da VES 650? Oi? Como é que é o conforto aí na garupa da VES 650? É boa. É boa, é ampla. E quando viaja para lugar longe? Quando viaja para lugar longe a única coisa que eu me queijo é só do banco. O traseiro ele é em frente. Aí incomoda bastante, mas tirando isso ela é muito confortável. Então para alugar perto não incomoda tanto não, né? É, exatamente. Mas isso varia de pessoa para pessoa, né? Porque a Maristela mesmo ela gostou só do banco e ela não se queixa nas viagens. Dá um salve aí para os motociclistas viajantes, o Tony e a Maristela. Dá um salve também para o motogrupo GPS, aqui de Recife. E o Eduardo, Eduardo Sena. O bom dessa moto também é as pernas. As pernas elas vão mais... Ficar um pouco. Vai mais confortável. Ah. O asfalto aqui está... Horrível. Está horrível. Mas é interior, né minha gente? O exterior tem essas coisas. Não, não é só no interior não, no Recife também está... Não, não é só no interior não, não é? É a escolha em bar, não é? É o interior não, né? É o interior não, né? É o exterior não, né? É o exterior. Vamos lá. Bom, então eu vou colocar aqui 100 km por hora para ver o barulho do vento, como é que fica. Olha aqui, estamos a 100 km, dá para ouvir direito aí? Sim, dá. Mas o barulho do vento a gente está atrapalhando, mas dá para ouvir. Show the balla, meu velho. Aqui é a fábrica da Caprice, né? A fábrica de biscoito Caprice. É a fábrica de camozina também, que é a linha do lado. A linha esquerda. Dez minutinhos. Se despede aí do pessoal. Se aquilo ali for um radar, às vezes é um contador. A velocidade da via aqui é 100 km por hora. O que atrapalha mais, se você ouvir, é o vento que acorde. Dependendo do lugar que passa, aí você não escuta muito bem. É o que o piloto está falando. Ok, ok. Se você não é inscrito, inscreve no canal, deixa o seu joinha. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!